O que é o Telebrasil Notícias? Você acompanha informações desta e também da semana anterior do Telebrasil Notícias em destaque para você. Você que acompanha o nosso telejornal, não esqueça que temos aí o Facebook, onde você encontra as informações no jornal Telebrasil Notícias ou mesmo no YouTube. Você que prefere a parte impressa das informações, você acompanha também no A Hora da Notícia, Rádio e TV, ou através da informação Programa A Hora da Notícia. E vamos agora, sim, chamar as nossas principais manchetes de hoje no nosso Telebrasil Notícias. Setembro, Conta de Luz tem bandeira verde. Abertura de empresas tem prazo menor. Governo, libera 2 bilhões e meio para transportes gratuito de pessoas acima de 65 anos. Turismo no Brasil cresce 34% no primeiro semestre deste ano. E já começou em Brasília o Dia Nacional de Visitação Pública do Coração de Dom Pedro. Tudo isso e muito mais você acompanha no Telebrasil Notícias. O Brasil e o Mundo contra o Crime. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, caiu o número de empresas e também de empregos no setor de serviço. Isso nos é demonstrado através do IBGE. Pedidas do governo federal ajudaram a conter os efeitos da crise econômica em nosso país. Vamos acompanhar este crescimento que está acontecendo agora. Em 2020, o setor de serviços não financeiros tinha 1 milhão e 400 mil empresas, que geraram 1 trilhão e 800 bilhões de reais em receita líquida. O setor empregou 12 milhões e 500 mil pessoas. Os maiores aumentos em participação na receita foram observados nas atividades profissionais, administrativas e complementares, com 28,4%. Esses setores incluem, por exemplo, os escritórios de advocacia e contabilidade. Por outro lado, nos dados gerais, o número de empresas do setor de serviços caiu 1,1% frente a 2019, enquanto o pessoal ocupado recuou 2,4%. As atividades que mais contribuíram para a queda de pessoas ocupadas foram as de serviços de alimentação, com perdas de 329,2 mil pessoas, e transporte rodoviário de passageiros, com perdas de 96,7 mil pessoas. A pesquisa do IBGE também aponta que, em 2020, o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 gerou consequências no emprego, no desenvolvimento das empresas e nos serviços prestados de forma presencial. E para conter os efeitos da crise econômica, o governo federal tomou uma série de medidas. O auxílio emergencial, por exemplo, injetou entre 2020 e 2021, 354 bilhões de reais na economia. E o Pronamp já disponibilizou 62 bilhões e 400 milhões de reais em créditos para as empresas. Uma queda, uma redução de apenas 1,1% das empresas e uma redução de apenas 2,4% dos pós-trabalho foi diretamente influenciada pela atuação do governo. Muitos empresários não mandaram seus empregados embora. E agora, com a retomada do crescimento, eles precisam desses empregados. E muitos deles não encontram no mercado pessoas qualificadas. Então, essas medidas do governo, de manutenção do emprego, de ajuda de crédito para o pequeno e médio empresário, substancialmente ajudou. Vamos agora falar de energia. A conta de luz tem bandeira verde em setembro. Então, com isso, não há acréscimo nas contas de nós, consumidores brasileiros. O sistema de bandeira tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada em nosso país. Vamos acompanhar. E a conta de luz terá bandeira verde em setembro. Assim, não haverá acréscimo para além do que é consumido pelos brasileiros. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia que são geradas. E as condições gerais nas usinas seguem favoráveis. Não sendo necessário usar usinas com geração de energia com custo muito mais alto. Saúde Vamos falar também de saúde. Na Semana Nacional de Pessoas com Deficiência, onde o Ministério da Saúde está reforçando a importância da realização dos exames de audição e divisão em recém-nascidos logo nos seus primeiros dias de vida, uma coisa muito importante para o futuro dos nossos filhos. Vamos acompanhar. A pequena Sofia tem dois dias de vida e já vai deixar a maternidade com a triagem neonatal em dia. Ela fez os exames do oelhinho e da orelhinha. E a menina passou por todos os itens avaliados. E o pai, Tablo, vai para casa tranquilo. A gente fica sabendo que está bem, de saúde, né, porque é muito importante que a criança esteja bem. É bom para o futuro, né, que a criança não tenha algum problema mais, né, eu acho que isso é muito importante. Para um diagnóstico precoce, os testes de visão e da audição devem ser feitos até 48 horas após o nascimento do bebê, antes mesmo da alta hospitalar. Em caso de nascimentos fora da maternidade, em casa, por exemplo, os exames devem ser realizados até o primeiro mês de vida da criança. E a recomendação é que todos os recém-nascidos passem por essas avaliações, estando ou não no grupo de risco. As crianças que são saudáveis, a gente pede para fazer o acompanhamento com o pediatra, né. Agora, existem alguns casos que são crianças prematuras, tiveram alguma doença infectocontagiosa, aí a gente já faz um outro exame mais específico e faz um monitoramento da audição dessa criança. O teste para avaliar a audição da criança é feito por um fonaudiólogo, enquanto que o do olhinho pode ser feito pelo pediatra. Caso os exames apresentem alguma alteração, a criança é submetida a uma nova avaliação para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. É importante, né, na verdade, todo mundo ter ciência, né, que existem esses testes, a importância de se fazer, porque é melhor prevenir do que remediar, né. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar com você que é empresário ou você que pretende abrir sua empresa, porque o tempo para se abrir uma empresa no Brasil praticamente caiu. Hoje se gasta em média 26 horas. Os dados, inclusive, fazem parte do painel do mapa de empresas do Ministério da Economia. Vamos conferir. A categoria de empresa MEI foi criada com o objetivo de tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores no Brasil. A Ana Elisa se tornou microempreendedora individual. Ela produz brownie. O negócio deu tão certo que agora já pensa em expandir. Toda semana eu tenho feito os brownies para restaurantes, para clientes físicos. E aí eu procuro, sim, contratar um funcionário e aumentar ainda mais, né. Existem cerca de 11 milhões de MEIs no país, de um total de mais de 19 milhões de empresas ativas. E o tempo médio de abertura de um negócio no Brasil vem caindo. Em julho deste ano foi de um dia e duas horas, uma redução de cinco horas em relação ao mês anterior. É o menor tempo médio já registrado. Segundo o Ministério da Economia, o número é resultado de políticas de desburocratização desenvolvidas ao longo dos últimos anos. O Balcão Único, que é a integralização de vários sistemas das unidades federativas. Hoje, 24 unidades federativas estão dentro dessa integração via Balcão Único. A assinatura eletrônica, Gov.br. A Lei de Liberdade Econômica, que permitiu o registro automático das juntas comerciais e também dispensou atos públicos de liberação de atividades de baixo risco. Vamos agora falar dos lixões de céu aberto. Uma cidade da Bahia, Itacaré, não tem mais o lixão a céu aberto. Como é que isso foi possível? Por meio, então, da parceria entre município, governo federal e o Programa de Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. Vamos conferir esta informação. As belezas naturais de Itacaré são famosas em todo o Brasil e atraem turistas para a cidade baiana de 26 mil habitantes. O que o visitante não sabia é que, além das praias e da Mata Atlântica, Itacaré ainda possuía um lixão a céu aberto que recebia 30 toneladas de resíduos diariamente. Finalmente, após três décadas de contaminação do meio ambiente, o lixão foi fechado nesta quinta-feira. É incompatível essa beleza toda, essa natureza toda, conviver com o lixão. Então, os prefeitos tinham que realmente se empenharem. E nós estávamos ali para oferecer essa ajuda. O marco legal do saneamento aprovado em 2020 estipula o encerramento de 3 mil lixões a céu aberto até o ano de 2024. O de Itacaré foi o primeiro a ser substituído por uma estação de transbordo e centro de triagem numa região de Mata Atlântica. A gente tem recursos para ajudar estados e municípios a estruturarem projetos de concessões do manejo de resíduos sólidos. O marco regulatório do saneamento veio mudar uma lógica. Antes a gente falava no problema, 135 milhões de pessoas sem água e esgoto no Brasil. E agora a gente fala em universalizar o serviço até 2033. O investimento que permitiu que Itacaré se enquadrasse na política nacional de resíduos sólidos veio do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. Agora, cabe à Prefeitura do município a inclusão socioprodutiva dos antigos catadores de lixo. Nós estamos transformando eles de associação em cooperativa. Já a Câmara aprovou ainda ontem uma ajuda de custo para eles de R$ 700 para cada catador, mais uma cesta básica. Saúde E falando em saúde, justamente para informar as pessoas e também reduzir o preconceito, uma lei instituiu 24 de junho como dia nacional da conscientização da fissura lábio-palatina. No Brasil, é a incidência desta malformação é de um para cada 650 nascidos e também o Sistema Único de Saúde oferece já hoje tratamento integral e gratuito em 258 centros especializados nesta reabilitação em todo o país. Vamos conferir. A pequena Sofia tem dois dias de vida e já vai deixar a maternidade com a triagem neonatal em dia. Ela fez os exames do oelhinho e da orelhinha e a menina passou por todos os itens avaliados e o pai Tablo vai para casa tranquilo. A gente fica sabendo que está bem, de saúde, né? É muito importante que a criança esteja bem. É bom para o futuro, né? Que a criança não tenha algum problema mais, né? Eu acho que isso é muito importante. Para um diagnóstico precoce, os testes de visão e da audição devem ser feitos até 48 horas após o nascimento do bebê, antes mesmo da alta hospitalar. Em caso de nascimentos fora da maternidade, em casa, por exemplo, os exames devem ser realizados até o primeiro mês de vida da criança. E a recomendação é que todos os recém-nascidos passem por essas avaliações, estando ou não no grupo de risco. As crianças que são saudáveis, a gente pede para fazer o acompanhamento com o pediatra, né? Agora, existem alguns casos que são crianças prematuras, tiveram alguma doença infectocontagiosa, aí a gente já faz um outro exame mais específico e faz um monitoramento da audição dessa criança. O teste para avaliar a audição da criança é feito por um fonaudiólogo, enquanto que o do olhinho pode ser feito pelo pediatra. Caso os exames apresentem alguma alteração, a criança é submetida a uma nova avaliação para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. É importante, na verdade, todo mundo ter ciência que existem esses testes, a importância de se fazer, porque é melhor prevenir do que remediar, né? A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico. Nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar de agricultura, porque a produção de grãos para a safra 2022-2023 poderá chegar a 308 milhões de toneladas. É uma projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. O repórter Glauco de Queiroz mostra-nos os detalhes deste papo. É isso mesmo, né? Esse resultado projetado para a safra 2022-2023, ele é impulsionado principalmente pelo desempenho, bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. Esses cinco itens correspondem a mais de 90% de todo o cultivo, de toda a produção brasileira. Sua soja deve ter um número recorde de 150 milhões de toneladas. No caso do algodão, os dados também apontam para um aumento da produção devem ser colhidos quase 3 milhões de toneladas de plumas. Já para o milho, é esperada uma produção total de 125 milhões de toneladas, com uma pequena queda na primeira safra, mas com uma possível recuperação já na segunda safra. Mas arroz e feijão, as áreas cultivadas, devem ser reduzidas, já que os produtores tendem a optar por produtos com maior rentabilidade no momento, principalmente a soja e também o milho. Mas isso não deve afetar muito o abastecimento interno, segundo a Conar. E vamos agora falar então do transporte gratuito para idosos. O governo federal liberou 2 bilhões e meio para transportes gratuitos de pessoas acima de 65 anos. Vamos acompanhar com mais detalhes. Olha, esse recurso foi liberado ontem por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória foi publicada ontem à noite. O crédito extraordinário será repassado a empresas de ônibus para custear a gratuidade no transporte coletivo para idosos com mais de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também vai cobrir despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. Esses benefícios, lembrando, começaram a ser pagos agora, neste mês de agosto. Esta ação já estava prevista em uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, que, entre outras medidas, também expandiu o programa Auxílio Brasil. Segundo o governo, o objetivo é auxiliar a população mais vulnerável e reduzir os impactos sociais do aumento no preço dos combustíveis. O Ministério da Economia esclareceu que a liberação desses recursos não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário. Chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso momento jurídico. Falando da adulteração de imagem de passaporte válido que não afasta a competência estadual para o crime de estelionato. O entendimento é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Ao analisarem um processo em que havia divergência sobre qual ramo judiciário seria o competente para julgá-lo e sobre qual juízo estadual deveria ficar com o caso, os ministros da terceira sessão chegaram ao entendimento de que, não sendo constatado prejuízo ou interesse da União, a Justiça Estadual é competente para julgar o crime de estelionato, ainda que ele tenha sido cometido com o uso de imagens adulteradas de passaporte válido e de outros documentos emitidos por órgãos públicos federais. Também nessas hipóteses, deve ser respeitada a regra do foro de domicílio da vítima quando o crime envolver depósito, transferência de valores ou cheque sem fundos em poder do banco ou com o pagamento frustrado. De acordo com os autos, uma empresa chinesa, por meio de representação brasileira em Pernambuco, entrou em contato com uma empresa do Paraná para negociar a compra de equipamentos de proteção contra a Covid-19. O suposto representante da empresa paranaense enviou foto do suposto passaporte dele e de outros documentos emitidos no Brasil com um selo do Ministério da Agricultura. O negócio foi fechado no valor de 573 mil dólares depositados em conta bancária nos Estados Unidos. Após o pagamento, a empresa chinesa não conseguiu mais contato com tal vendedor, nem recebeu o material. Foram abertas investigações simultâneas na Justiça Federal e na Justiça do Paraná. No entanto, os autos da Vara Federal foram posteriormente remetidos ao juízo paranaense, que suscitou o conflito de competência por entender que havia interesse da União no caso, já que foram utilizados no crime passaporte adulterado e símbolo do Ministério da Agricultura. A relatora do conflito no STJ, a ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o estelionatário tenha utilizado imagens digitais adulteradas de um passaporte válido de terceiro, não há indicação de interesse da União, pois não houve falsificação de passaporte. A ministra também apontou que os atos criminosos não ocorreram no Paraná. A vítima estrangeira tem representação em Pernambuco e fez o depósito para a empresa sob jurisdição da Justiça do Paraná, local onde noticiou o crime. Nesse contexto, a relatora lembrou que, de acordo com a Lei 14.155 de 2021, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência deve ser definida pelo local do domicílio da vítima, nesse caso, a Justiça Estadual de Pernambuco. Vamos falar agora de datas comemorativas. Tivemos aí o Dia do Soldado, que foi comemorado em cerimônia, que contou com a participação, inclusive, do presidente da República. A data também é uma homenagem ao patrônio do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Vamos observar. Tropas em marcha, desfile de veículos militares usados nas operações do Exército, a apresentação de bandas. Tudo para celebrar o Dia do Soldado. Organizações e personalidades civis e militares foram condecoradas com a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército, entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. A condecoração é uma honraria a quem contribuiu com o Exército Brasileiro. A homenagem ocorre no dia 25 de agosto, dia de nascimento do Marechal Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, conhecido como o Pacificador. O Marechal lutou pela paz nas revoltas liberais, em Minas Gerais e em São Paulo, na Revolução Farroupilha e também na Guerra do Paraguai, todas no século XIX. A espada usada por Duque de Caxias durante os conflitos foi exposta durante a cerimônia. Caxias vive, vive nas operações de garantia da lei da ordem, de segurança da faixa de fronteira, de garantia da votação e apuração. É a dedicação diuturna na proteção do solo pátrio, aliada à solidariedade, à probidade e à consciência de servir à nação e a seu povo. Virtudes que ressurgem como motivação, inspirada nos feitos de nosso glorioso patrono. É a mão amiga de Caxias, sempre estendida a seus compatriotas. Chegou o momento de falarmos de turismo, porque no Brasil o turismo cresce a cada momento. E cresceu 34% no primeiro semestre deste ano, comparando-se ao período do ano passado. Vamos ver com mais detalhes. Matar saudade da praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar cinco dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir o merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo no país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada, foi igual à de 2019, antes da pandemia. E a expectativa é que no segundo semestre, o Estado receba ainda mais turistas. Começamos a ter novamente os congressos, as feiras, seminários, reuniões de empresas, que também estão represadas, acumuladas ao longo desses dois últimos anos. Nosso Brasil é muito rico em turismo, né? Então a gente tem que prestigiar o nosso país. Vamos falar agora de Barretos, porque terminou no dia 28 de agosto a festa de peão de Barretos, no interior de São Paulo. Suspensa praticamente por dois anos, em função da pandemia da Covid-19, o evento voltou com mais de 100 shows sertanejos. Na última sexta-feira, o presidente esteve presente a este evento. Vamos conferir. Com mais de 110 hectares, o Parque do Peão de Barretos foi projetado por Oscar Niemeyer e, desde 1985, sedia o maior evento de rodeios e música sertaneja da América Latina. No formato de uma ferradura, a arena é o palco das disputas entre os peões. É nesse fogão improvisado, bem pertinho do chão, que é feita a queima do alho. Uma tradição culinária das comitivas de boiadeiros, que já se firmou como uma das principais atrações aqui da festa. Nós mantemos acesa essa chama da vida do peão e lida do peão de boiadeiro, que deu pontapé inicial para o início da nossa festa no século passado, onde está até hoje. Na programação, mais de 100 atrações musicais sertanejas. Depois de dois anos sem público, a expectativa é de que, ao longo dos 11 dias de festa, cerca de 900 mil pessoas visitem o Parque do Peão. Na noite de sexta-feira, antepenúltimo dia da festa, o presidente Jair Bolsonaro visitou o evento. Vamos falar agora da nossa época de garoto. Porque uma paixão que acompanha cada edição da Copa do Mundo e do futebol, tradicional álbum de figurinhas do torneio, está presente. Mesmo com os adesivos custando quase o dobro em relação às Copas anteriores, muita gente não acaba abrindo mão de colecionar essas figurinhas. Vamos observar. Os cromos começaram a ser vendidos há menos de 100 dias para a Copa do Catar. E já dá para sentir o cheiro de emoção no ar. Não importa a idade, colecionar o álbum é febre entre todas as gerações. O Rafael deu início a essa paixão na competição de 2010 na África do Sul. E agora vai para a sua quarta Copa. Eu coleciono porque eu acho que é uma sensação muito boa. O cheiro de figurinha é bacana. E na banca comprar as figurinhas, folhear para torcer para vir uma rara. E principalmente uns momentos igual a gente estar aqui de sentar com a galera e trocar a repetida para tentar completar o álbum. Este espaço de trocas em um shopping no bairro de Lourdes, região centro-sul de IBH, fica lotado de estudantes após as aulas. As mãos cheias de novos pacotes que custam 4 reais. O dobro em relação à Copa de 2018. Bolos e bolos de figurinhas repetidas sobre as mesas. Um aplicativo oficial da Panini ajuda os colecionadores a saber quais adesivos faltam. O Rafael já gastou 200 reais. Quando você compra o álbum parece que a Copa chega mais rápido, né? Tipo assim, é uma sensação que parece que acelera. Você fica ansioso para a Copa chegar. Com o valor nas alturas, muita gente decidiu não entrar na brincadeira. O Léo começou na Copa de 98 na França. De lá para cá já foram seis competições. Do torneio de 2006 na Alemanha, o escritor guarda figurinhas repetidas, como uma do Cristiano Ronaldo, que vale cerca de 80 reais. Mas o livro do Catar não vai entrar para a coleção. Quando eu fiquei sabendo dos valores desse ano que a Panini colocou, eu achei abusivo, sabe? E eu acho que isso também, eu quis não fazer como um ato de protesto, assim, né? E pelo menos esse ano eu vou passar em branco, assim. Vou ficar com vontade, ficar acompanhando os outros, mas não vou fazer o álbum. Como eu falo sempre, tudo que é bom, tudo há pouco. O Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final. Mas vamos falar ainda do começo do dia da visitação pública do coração de Dom Pedro, no Itamaraty, lá em Brasília. Relíquia está no Brasil para justamente as celebrações de 200 anos da Independência do Brasil. Vamos acompanhar com mais detalhes. Dragões da Independência guardam o recipiente de vidro e, em seu interior, guarda-se um coração. A relíquia que melhor representa a bravura, paixão e força do primeiro imperador do Brasil poderá ser vista de perto pelos brasileiros pela primeira vez. Conservada em formol desde a morte de Dom Pedro I, há 187 anos, o órgão foi cedido por Portugal para as celebrações da Independência Brasileira. A partir desta quinta-feira, o coração do imperador estará aberto para a visitação aqui no Palácio Itamaraty. De segunda a sexta, a visitação será para escolas da rede pública do Distrito Federal. E, aos finais de semana, o público em geral poderá conferir a relíquia. Pois é, este foi o Tele Brasil Notícias da Semana. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, você que acompanha sempre conosco, e também os apoios técnicos do João Vitor. Estarei de volta com o Tele Brasil Notícias na próxima semana. Tele Brasil Notícias Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.